Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar um kit de maquiagem super básico pra você que tá querendo começar a se maquiar. Então eu montei um kit aqui pra vocês, só com alguns produtinhos básicos pra você que tá iniciando aí na maquiagem, não sabe por onde começar, o que vai comprar. Então eu preparei um kit basiquinho, que foi o que eu montei quando eu comecei a me maquiar. Então eu vim compartilhar essa super dica aí com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá conferir. E eu vou pegar o primeiro item da minha necessaire de maquiagem. E o primeiro item é a base, gente, ou BB Cream. Eu gosto muito de usar o BB Cream porque ele deixa uma cobertura natural e também ele se adapta ao tom da sua pele, então não corre risco de você errar. Então o primeiro item da necessaire é o BB Cream ou uma base. E pra aplicação da base, vocês vão precisar de um pincel. E eu gosto muito desse pincel, que é o Kabuki Reto. É o W115 da Macrylan. E ele foi meu primeiro pincel de base. Ele dura muito, muito mesmo e é muito bom. Fora que é super baratinho, então eu recomendo pra vocês. É o W115 da Macrylan. Então eu vou usar ele pra aplicar a minha base. Na verdade, o meu BB Cream, né? E o próximo item que você precisa ter aí no seu kit de maquiagem é um corretivo. E aí você pode investir num corretivo da cor da sua pele, no tom da sua pele. Porque aí já dá pra cobrir as olheiras e também as imperfeições. O próximo item é o pó compacto. E o pó você pode comprar no tom da sua pele ou um pó translúcido que não adiciona cor. E pra aplicação do pó, você vai precisar também de um pincel pra pó. Eu gosto desse aqui, da Playboy, que eu comprei lá na 25 de março. Ele é lindo, gente. E é super baratinho. Então você vai precisar do pó e também de um pincel. O próximo item é um blush ou um contorno. Eu tenho um pó compacto, um pouquinho mais escurinho com a minha pele. Porque eu gosto de contorno, mas aí você pode optar por blush ou contorno, você que sabe. E pra aplicar ele, você vai precisar de um pincel. Eu tenho também esse aqui da Playboy. Que ele é um pincel chanfradinho assim, ó. Bem fofinho. E ele você vai usar pra fazer a aplicação tanto do blush quanto do contorno. O próximo item é esse pincelzinho aqui, que eu acho super importante ter. Que ele é um pincel pra aplicar máscara de cílios, só que no caso eu não uso ele pra aplicar máscara. Eu uso ele pra pentear a sobrancelha. Então é bem importante ter um desse pra você não ficar com a sua sobrancelha bagunçada. O próximo item que você precisa ter aí é uma sombra marrom. Você tendo só uma sombrinha marrom opaca já vai te ajudar muito. E pra aplicar ela, você vai precisar de um pincel de esfumar. Eu gosto desse aqui da Vult, que é o número 15. Ele é o meu preferido porque tem as cerdas bem gordinhas. E aí então você vai precisar de uma sombrinha marrom e um pincelzinho de esfumar. O próximo item é um lápis preto. E o lápis preto ele tem várias funções. Você pode usar tanto ele na linha d'água, quanto fazer um esfumadinho preto com ele. Então é super interessante você ter um lápis preto no seu kit. O próximo item que fora a base, eu acho que é um dos principais, assim, dos mais importantes que você precisa ter. Que é uma máscara de cílios. Porque se você aplicar a base e passar a máscara de cílios e um batonzinho, você já tá pronta pra sair. Então eu acho super importante ter a máscara de cílios. O próximo e último item é o batom, que eu tenho certeza que todo mundo tem um batom aí. E é sempre bom você ter opções claras e opções escuras. Porque aí vai depender aí do seu momento, se você tá querendo usar um batom mais assim, tchan. Aí você usa um escuro e tem aquele momento que você tá mais assim, good vibes. Aí você quer usar um batom mais clarinho. Eu gosto muito dessa opção de nude rosado. Espero muito que vocês tenham gostado desse kitzinho básico que eu montei pra vocês. Se vocês gostam de dicas de maquiagem, deixa bastante like aqui pra mim. Comenta bastante que eu posso trazer mais pra vocês. Se inscreve no meu canal, vai aparecer meu rostinho aqui na tela, é só clicar nele. Não esquece também de ativar o sininho de notificações. E de comentar bastante, compartilhar. E é isso aí. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.